E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui com o gameplay de Rocket League galera com o Facecam E como vocês podem ver aqui meu carro tá zica hein mano, olha o carro, se liga no carro como que tá moleque E hoje nós vamos tentar mitar, então vamos pôr o fone aqui moleque, dar uma arrumada aqui no headset aqui e bora lá Deixa eu voltar aqui e procurar a partida, vou jogar um padrãozinho aqui mesmo e vamos tentar mitar aqui moleque Vamos tentar mitar porque nós é zica Pera aí, agora sim o headset tá arrumado aqui, tava muito solto o headset e é nóis molecada, então vamos lá Vamos lá, tá procurando partida aqui e eu tenho que jogar aqui de controle né moleque Nós estamos jogando aqui no Play 4, então nós vamos jogar de controle mesmo, acho que no teclado é mais fácil Teclado e mouse, mas não tem como ligar teclado e mouse aqui no videogame, então vamos lá 3, 2, 1 Bora moleque Vamos mitar agora hein, o objetivo da partida aqui é mitar Carregando Aí boa, 3, 2, 1 Aí pegamos uma partida do começo pelo menos Nossa já levei um vácuo aqui Nossa mano Deixa eu ver, eu vou ter que chegar lá rápido Ó o vácuo que o cara levou ali Vamos lá, vamos lá Ah, ia fazer o primeiro gol mano, o cara atirou Pera aí, nossa Boa, o cara fez gol ainda, eu quero ver esse replay Nossa, o maluco pegou na cagada, ele foi pra cima da bola ali Aí a bola veio nele e ele só fez gol Mano, eu quero fazer pelo menos 2 gols, pelo menos 2 golzinhos pra nós já tá bom E tem que ser gol bom né, adianta ser aqueles gols Ó lá, lavar o primeiro Lavar o primeiro Ah mano, o cara atirou velho Nossa, nossa mano, deu um olé no maluco do meu time Vai, primeiro gol Primeiro gol, papi Ah, assistência, o cara me roubou o meu gol velho Como assim? Ó, eu quero ver isso, ó lá Eu chutei, quer ver? Eu cheguei chutando ó Ah, o maluco pegou primeiro mano Do outro time, o cara do outro time fez gol pra nós Não, mas tamo ganhando pelo menos né Melhor do que chegar perdendo já Toma, já deu o primeiro chute É gol, é gol É gol, nossa moleque Já fizemos o primeiro gol aqui Mais um aí, mais um Falei dois, eu quero dois gols Vamo lá, vamo lá Tem que ter dois gols pra nós Nossa, velho Gol lindo, aí o gol foi bonitão mano Vai, 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 vai Bum Nossa, que isso, deu uma lagada aqui Eita, pera que o cara fez uma coisa aqui errada Ah não, velho O cara adivinhou o que ia fazer Ah, nem tocou O cara só chutou lá e esperou a jogada acontecer Deixa eu tirar, vou tirar esse gol Ai, ai, ai Ah não Que, que, que Me jogaram pra trás, velho Como assim? Olha lá Ah, mano O cara me mandou sem problema O maluco do meu time me chutou, velho Vou mandar um xingamento aqui pra ele Ah, o maluco me chutou, velho Que droga Vai, vai, vamos pra cima Sai da frente, velho Olha o que o cara faz Roubou meu nitro Mano, esse maluco aí tá só atrapalhando nessa jogada Me joga pra dentro do gol, rouba meu nitro Olha lá, olha lá, mano Sai daqui, velho Não tem como voltar pra expulsar esse maluco não, velho Olha a moralzinha O cara tá me enchendo o saco Aí, agora é a chance, hein Agora é a chance, moleque Ah, velho Essa vanzinha tá chata pra caramba O cara tá meio que de goleiro ali Mas isso não é problema pra nós Aí, pegamos nitro Vai, dá pra aproveitar a chance O cara deu um aéreo errado ali Aí Um toquezinho, um toquezinho Cadê alguém pra finalizar? O que que esse cara fez, velho? Ele passou reto ali Não, não, não Não faz isso Olha os caras já querendo me bater aqui É fora Aí, boa Consegui fazer o que eu queria Não é só mandar aqui reto Nossa, driblei Mas perdi a chance Ai, pega Pega a bola Peguei isso Sai Não, velho O cara do meu time, mano Poxa Que mais dá Desânimo Aqui é você ver o cara do seu time Tirando sua própria jogada Nossa Só driblar Driblei Ah, o maluco pegou, velho Essa vanzinha Tá cruel, mano Ô, louco Eu fiz ele tocar a bola Putz Essa van tá chata, hein, velho Na moral O cara tá muito cagão Tirando todos meus lances aqui Aí chegou o outro do meu próprio time Nossa, errei Ah, velho Para, mano Esse cara vai acabar empatando ainda Fica vendo o que eu tô falando, mano Nós estamos ganhando Por causa de Um gol Ah, logo o que? A vanzinha fez gol em nós Eu tenho que pegar esse maluco Vai, 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 vai Isso, deu o primeiro toque ali Passa pro meio Passa pro meio Vai, passa pro meio Ah, mano Os caras não passam, velho Aí, agora passaram Oh, shit Ó, gol Não foi Sai, sai fora O maluco empurrando ali Ah, empurraram a bola Ah, eu tenho que pegar Eu tenho que pegar antes Ó, o lag me atrapalhando Ah, errei, mano Como assim? A bola foi pro lado Vai, 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 vai Ah, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Sai, sai, sai Cadê, cadê, cadê Aí, agora eu pego, agora eu pego Boa, moleque Peguei Agora é só finalizar Vai fora, vanzinha Vem, 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 vem Aí, boa, moleque Ah, mano, essa van tá cruel, velho Na moral Puta, vanzinha complicada Aí, jogou pra trás Aí, a van não tá ali Aí, sai fora, mano O cara me atrapalhando Aí, é só chutar, é só chutar Não Não, velho Eu ia fazer uma jogadinha da hora ali Aí, dá pra fazer, dá pra fazer Não O cara do meu próprio time, velho Como assim? O maluco do meu próprio time Tirou o gol, mano Aí, peraí O que aconteceu? Não estou vendo nada, velho Só estou vendo a bola indo pro gol É minha É minha, moleque Boa Eu falei que era minha Já fiz os dois gols Meu objetivo tá concluído agora Vai só esperar finalizar a partida aqui, moleque Nossa, velho Fiz os meus dois gols Vai Fazer mais um Fazer mais um pra fechar com chave Ai Nossa, chutei Que isso? Me explodiram aqui, velho Ô, meu irmão Assim não dá, né? Ficar explodindo os outros Estou fazendo nada pra ti Só fiz um gol Nossa Eu passei num vácuo ali, velho Que até eu Deu até um vácuo no cérebro também Fiquei até sem palavras É fora, velho Aí, catei Não, não pegou na bola Caramba Não, não deixa esse maluco fazer gol, não Cê é louco Vai fazer gol, não Não vai fazer gol aqui, não, rapaz Ixi Aí, boa O cara salvou O mesmo cara que tirou meu gol Salvou a bola agora Nossa Sei lá o que aconteceu ali Quer ver esse gol meu? Aí, o cara tirou Pelo menos assim Tá bom Já foi gol Já é nóis Ele marcou três Eu marquei dois Cinco a dois O cara tá me mandando ali Um GG Acho que é GG Sai pra frente Entrou a notificação do meu amigo lá É GG Não, não deixa fazer isso O gol, o gol, o gol Tirar Tirei Boa, moleque É ser gol isso aí, velho É se chegar outro cara ali Finalizar já Nossa, mano Ó, 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 ó Ó a chance Olha a chance Essa eu não vou perder Sai fora, velho O cara dando um lag aqui Agora já era Já acabou a chance De fazer gol Vai voltar pra trás, vai Vou abrir oportunidade aqui Nossa, ó o drible Que os caras me deram aqui Nossa, driblei O maluco do meu time Não é legal fazer isso Com os coleguinhas de equipe Mas tá bom, né Sai, sai fora Não, não vai ser gol aqui não Meu irmão Minha chance agora Vai só conduzir a bola Pega o nitro Não, subiu Ah, ia conduzir a bola Ela subiu ali na parede Ah, é só fazer É só fazer Não tem ninguém do meu time Ah, jogaram fora Ah, ganhamos Tá bom, pelo menos, né Ganhamos a partida aqui Eu fiquei ali em segundo lugar 56 carros colhidos Três primeiros toques Hum, vai saber, né Ah Ganhamos, pelo menos Isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau